Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, afinal o Furacão voltou a vencer, né? E hoje já tem Furacão de novo, jogo pra consolidar essa classificação na Copa do Brasil contra o Tocantinópolis, vantagem muito boa que o Atlético conseguiu na primeira partida, né? Pra quem não lembra, já tem um tempinho, 5x2, jogo lá em Tocantins, o Atlético chega, abre 2x0 e toma um empate, depois faz mais 3, então a situação tá bem controlada ali e já se fala que o time vai entrar com algumas mudanças. E o torcedor mais empolgado tá pedindo um nome que ainda não jogou, um nome que poucos tinham esperança a partir do momento que chegou, mas ele vem sendo tão importante internamente que eu acho que ele conquista os atleticanos, o que não é fácil, de alguma maneira. E a gente tá falando de Dedé Vital, sabe? Então já peço, comenta aqui embaixo, você mandaria o Dedé pro jogo, você não mandaria o Dedé pro jogo? O jogo decidido, o jogo de Copa do Brasil, o adversário um pouquinho mais fraco do que os adversários que a gente vem escalando, vem enfrentando, escalando, vem enfrentando. Então, vem aqui, deixa esse comentário aqui embaixo, deixa like, super chat, sempre. Vale demais mandar um salve pros meus patrocinadores, Arnobac, AKTO, Evolução Pisos e United Gym. Não vamos falar de Dedé Vital, porque se vocês pegarem o vídeo lá quando o Dedé chegou, eu falei basicamente isso aí, o Dedé vai ser muito importante, internamente. Aí, novamente, acho que vai ser muito importante a gente pegar uma maquininha do tempo e fazer o... Cara, a gente tem que entender o seguinte, Santos no Flamengo, Nicão no São Paulo, Thiago Heleno machucado. Você abre uma brecha muito grande aí, não pra essas posições, pra, tecnicamente ali, o atlete consegue substituir bem. O Santos já não vinha tão bem, acho que o Bento dá conta, no Thiago ali, tem o Matheus Felipe surgindo muito bem, de características até bem parecidas. O Canóbio também vem se dando bem ali na lateral direita, na ala direita, né? Em alguns momentos na lateral, mas na ala direita, substituindo o Nicão. Mas a parada não é só técnica. O jogo, ele tem quatro circunstâncias, assim, né? Tático, técnico, físico e mental. Fisicamente, o Atlético, acho que tá melhor. Acho que é um time com mais fôlego, um time mais jovem. Tecnicamente, eu acho muito parecido, mas dá pra falar que tá melhor. Taticamente, não depende muito, sim. Mas, mentalmente, é um Atlético que ainda deixa muito a desejar, sabe? É um Atlético que, em 2021, por exemplo, ele consegue ser campeão, consegue ser finalista de um campeonato nacional, muito pela bagagem que o time tinha, muito por saber controlar circunstâncias. E, óbvio, vocês devem estar pensando contra a LDU, contra a Penharol, contra a Flamengo, que foram grandes eliminatórias por parte do Atlético. Óbvio, não dá pra excluir esse tipo de jogo, né? É um Atlético que, a cada temporada, ele tá mais acostumado a jogar esse tipo de jogo grande. Se a gente pegar desde 2017, ah, Thiago, mais de 2018 que a gente começa a ganhar, mas desde 2017, é o que eu falo sempre, a derrota faz parte da vitória, tá? É um time, em 2017, que encara um São Lourenço fora de casa e vai lá e ganha. Tem a batalha de Apoquindo, sabe? O próprio jogo contra o Maracanã, contra o Flamengo, o próprio confronto contra o Santos, onde o time joga muita bola. E tem alguns remanescentes ali, sabe? A gente sabe disso. O próprio Santos, o próprio Thiago Heleno. Então, esses caras viveram muitas coisas que deram uma bagagem suficiente pra entregar um time maduro, pra entregar um time que sabe lidar com as mais diversas situações. Contra o América, eu tava no estádio, agora é pelo Campeonato Brasileiro, e eu sinto que o Atlético toma um gol e rola um desespero geral, mano. Rola um desespero geral. Então, essa figura do líder não é uma figura que o Atlético ainda não conseguiu repor à altura, tem alguns jogadores experientes, apesar do elenco ser muito jovem, como tudo, média de 24 anos do elenco, né? Pro futebol ainda é um elenco muito jovem. Mas você tem ali o Marlos, que parece ser um cara muito gente boa, parece ser muito gente fina, mas eu não sei se o Marlos tem essa personalidade pra ser um grande líder, sabe? Porque existem vários tipos de liderança também. É importante a gente falar. Um líder, ele não precisa ser espalhafatoso. Tem o velho exemplo do Wellington, né? O Wellington que era o cara do grito, que era o cara do vamos lá, caralho! E chegava em campo, principalmente na sua última temporada, em 2020, ele não conseguia corresponder. Então, você precisa entender qual é o seu tipo de liderança. E foi certo, eu tenho certeza que o Marlos tem a importância dele. Mas esse cara de motivação geral, eu acho que cai muito no colo do Dedé, esse posto. E o Dedé, a carreira do Dedé, ela é muito legal assim, porque o Dedé já vivia o ápice técnico. O Dedé já foi um cara que foi considerado o melhor zagueiro do Brasil, o melhor zagueiro das Américas, cotado pra Copa do Mundo. A fase do Dedé no Vasco é assustadora. A fase do Dedé no Cruzeiro é muito boa. É de um nível muito alto. Tanto que até hoje, existem torcedores do Atlético que param e pensam o seguinte, se esse cara estiver jogando 50%, ele é titular? Cara, vou ser sincero, não acho uma análise bizarra. Acho que o Dedé, entregando 50%, 60%, 70% ali, ele é um zagueiro diferente dentro do futebol brasileiro. E cara, até vendo o momento dele na Ponte Preta, que é esse momento dele de retorno ao futebol, é um Dedé que mostra algumas qualidades. É um Dedé que protege bem a área, sabe? É um Dedé bom no jogo aéreo, bom nos duelos físicos. Ele ainda sofre muito com a bola. Ele sofre muito quando tem a bola no pé, mas ali fazendo papel sujo de zagueirão, curto, pelo menos curti o que eu vi do Dedé. Óbvio, algumas falhas foram bem gritantes, mas como um todo, assim, tiveram bons momentos do Dedé, até mesmo nessa Ponte Preta que acabou caindo no Campeonato Paulista, né? É uma Ponte Preta que não era o melhor contexto possível, assim, pra gente entender que o Dedé se recuperaria ali. o Atlético pode ser esse melhor contexto possível. Na real, ninguém imaginaria que o Atlético seria esse clube que abriria esportes pro Dedé, ainda é algum tipo de piadinha. Mas o Dedé, ele vem dando um retorno. Como eu falei, pode não ser um retorno dentro de campo ainda. Eu acho que o Tocantinópolis é um bom jogo pra gente começar a entender que o Dedé pode ser útil também dentro de campo. Não é, é, ainda ou não, não é descartando nem considerando 100%. É dando benefício da dúvida, sabe? E eu trouxe alguns momentos ali do jogo contra o Ceará pra mostrar essa influência do Dedé pra um elenco muito jovem, sabe? Pra quem não viu depois do jogo, o Dedé sai abraçando todos os jogadores, porra, vibra com o Abner que fez o gol, vibra com o Matheus Chilippe, que é um zagueiro, né? No Dedé, ele pode ter uma influência muito grande ali também em relação aos zagueiros. O Atlético tem Halper, o Atlético tem Matheus, o Atlético tem Fasson. São zagueiros jovens, são zagueiros que vão aprender ainda muito com a convivência com Thiago Heleno, vão aprender muito com a convivência com o Dedé, sabe? Então, mostrar a felicidade do Dedé na hora do gol. Ah, Thiago, mas é um gol. Mas, cara, existem maneiras e maneiras de você vibrar. Olha a vibração do Dedé, cara. Olha a vibração do Dedé. É disparado o cara mais empolgado aqui junto com o Abner. É disparado o cara mais empolgado aqui junto com o Abner. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o cara veio, obviamente, pra recuperar a carreira, pensando na carreira dele, mas o cara veio também pra estar dentro do projeto. Muita gente considerou o Dedé paneleiro depois de tudo que aconteceu no Cruzeiro. Vários jogadores saíram em defesa dele, mas isso aqui não é coisa de gente paneleira, não, cara. Isso aqui não é coisa de gente paneleira, não. Isso aí é coisa de líder do elenco, sabe? Saber a sua posição no momento atual e saber como você pode contribuir. Que nem o Marlos, velho. A gente não elogiou o Marlos indo pra Tocantinópolis. O Dedé é a mesma coisa. Cara, nesse momento eu sou um reserva. Então eu vou ajudar desta, desta e desta maneira. E ele pode ajudar, sabe? Tem um trechinho dos bastidores que o Atlético divulgou também, que eu acho importante a gente rodar pra vocês entenderem. Cara, olha a cara do Pedro Henrique de respeito. Olha a cara do Pedro Henrique. Eu vou voltar aqui que isso aqui precisa ser visto, mano. Calma aí. Tem um frame aqui. Esse frame aqui, mano. Olha a cara do Pedro Henrique pro Dedé, mano. Olha a cara do Pedro Henrique pro Dedé. Se isso não é respeito, eu já não sei o que que é. Se isso não é respeito, eu já não sei o que que é. O Pedro Henrique, quando ele começou a ser zagueiro, o Dedé já era chamado de monstro há muito tempo. Então você volta a ver o vestiário do Atlético tendo referências. O Dedé é uma dessas referências. Obviamente que o Dedé é uma dessas referências. O Filipão chega pra ser uma dessas referências. Obviamente o Filipão chega pra ser uma dessas referências. E a gente vê aqui, a partir do Pedro Henrique. Matheus Felipe, 23. Hugo Moura, 24. Abner, 21. Vitinho, 23. Então a gente tá falando de um elenco muito jovem, mano. Fica claro, assim. Sabe? Então, muito legal esse comportamento do Dedé. Poderia ser um comportamento completamente diferente. Mas acho que a gente tem que dar mérito, sim. E, obviamente, muito legal também. O Atlético tem esse entendimento. O Matheus tem esse entendimento de vestiário. Mostrando como o Dedé pode ser útil. Ele não trouxe à toa, sabe? O Matheus, ele tá se mostrando estratégico em vários pontos. Alguns eu discordo, outros eu concordo. Mas fica claro que ele não trouxe o Dedé à toa. E que pode ser uma peça bem importante aí pra essa sequência de temporada. Internamente, externamente. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. Obrigado pela moral de sempre. Patrocinadores, tamo junto. Forte abraço. E é isso. Daqui a pouco a gente tá voltando. E hoje tem live do jogo, hein? Já, já. Tem live do jogo. Tchau. Tchau. Tchau.